Ele não teria passado por nenhum tipo de exame médico, nem avaliação física. A gente sabe que para qualquer atividade, quando você vai se submeter a um tipo de exame, a alguns exercícios, algumas provas, o corpo precisa estar condicionado. Isso mesmo, condicionado exatamente para você fazer os determinados exercícios. Se não, a pessoa é capaz de ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória, algum mal súbito, conforme aconteceu exatamente com o policial penal. E ainda mais quando a pessoa é acometida pela Covid-19. Aí é que o corpo, os músculos ficam muito frágeis e as pessoas acabam não suportando, ou seja, as cargas, os exercícios e, infelizmente, pela falta de condicionamento, acaba acontecendo exatamente essa realidade que acabou pegando o agente prisional, no caso, o Antônio Teixeira Pires, de 40 anos de idade. Ele foi enterrado hoje lá em Itapipoca, isso mesmo, no interior do estado do Ceará. Ele que passou mal ao realizar, a gente repete aqui, uma avaliação física, uma avaliação preparatória. Isso foi na manhã desta quarta-feira. Luiz Antônio Teixeira Pires, de 40 anos, foi socorrido e passou por tentativas de reanimação, mas o óbito foi confirmado lá na UPA, da cidade de Horizonte. O Luiz, ele fazia parte do grupo de operações da Secretaria da Administração Penitenciária há sete anos. A SAP informou que o agente teve mal súbito e lamentou o ocorrido. Só que o sindicato, o sindicato dos agentes penitenciários, eles estão realmente indignados que aconteceu. Inclusive, olha só, a diretoria do sindicato dos agentes e servidores do sistema penitenciário do estado do Ceará foi ao local do ocorrido. Eles, inclusive, colheram detalhes sobre a morte de Luiz e as possíveis responsabilidades sobre o ocorrido. A presidente do SINDASP, Ceará, Joélia Silveira, declarou que recebeu relatos sobre os treinamentos que foram feitos, que estavam sendo feitos lá no local e que esses treinamentos eram feitos de forma negligente. Olha só, de maneira negligente e que ocorrem também por imposição. Ou seja, os policiais penais são obrigados a realizarem aí os referidos treinamentos. Ela abriu aspas falando o seguinte, olha só, nós vamos ler o que declarou exatamente aqui a presidente do SINDASP. Esses treinamentos não têm edital e, segundo ouvimos da categoria, eles estão sendo impostos aos policiais penais sem que haja nenhum socorrista no local para acompanhar esse treinamento. E sem que esteja sendo requisitado, requisitado, atestado médico. Ainda, né, as aspas continuam, ainda segundo a presidente, muitos policiais penais foram acometidos, conforme a gente falou aqui no início da nossa entrada, pela Covid-19 e não estão, estão preparados fisicamente para exatamente realizarem aí esse tipo de treinamento. O SINDASP Ceará lamenta aí profundamente a perda de mais um profissional que exercia suas funções há sete anos no Gore e externa aí os sentimentos principalmente aos familiares.